E aí pessoal, tudo bem? Aqui o Yoshi também. Hoje vai ser Rumbatzton na minha zona. O cara era first pick, então ele deve ser muito melhor do que eu. Ou ele ficou muito tempo na fila. Vamos lá, um macaquinho brabo aqui. Deixa eu fechar as paradas aqui. Mas no Vulcan... Acabou de enfrentar um Vulcan, e é muito chato enfrentar um Vulcan que saiba jogar. Isso aqui é foda, hein? Porra! É muito difícil ganhar isso daqui. Erlang Shen, acho que ele, a Belona, o Kukulen são os melhores... Os melhores... Caralho, eu nem gosto do Erlang, tem 6 mil pontos no Erlang Shen. Josué Motoboy, gostei do Nick. Back here. 60, 75. Ali eu gasto uma mana razoável. Mas acho que dá pra fazer isso daqui. Se eu tivesse em pulo ele me pegar a desprevenida, me foda. Acho que eu vou para o pulo sim, vai que dá merda. Tem que lembrar que tem sandcast. É, tem sandcast. O combate será que é bom no x1, mas acho que contra um guerreiro desse tipo ali é meio foda de ganhar. Está de multiporte também, ele tem diamantezinho. Também não é de assustar né. Não dá para trocar com ele, mesmo comigo batendo nele. O macaquinho está bugado, não está fazendo um barulho dele rebatendo nos bichos. O macaquinho está bugado, não está fazendo barulho dele rebatendo nos bichos. A câmera em volta dele conseguiu dar B. Ele é o único God que faz isso, não sei porque ele é assim. Mas ok né. Os outros God eles giram junto com a câmera quando você vai dar B. Ele pegou 5 já. Deu B. O negócio é aproveitar que ele não tem B. Está de shell. Meu shell não saiu, eu dei um basic sem querer. Ah, desgraça. Eu tentei pular e dar o shell ao mesmo tempo, aí acho que eu me buguei e dei um basic no ar. Não, eu posso superar o gold aqui e tentar ocupar naquele blue mesmo. Podia ter lutado também para fugir. Acho que eu pensei em fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu queria lutar, pular e dar o shell ao mesmo tempo. Então, me buguei. Relaxo. Eu acho que esse remenguecinho vai sentir um macaco. Eu acho que esse remenguecinho vai sentir um macaco. Falta que eu perdi meu blue né. Eu estava com ele no corpo, perdi. Não usei minha ult. Não dá para matar ele. Não dá para matar ele. Se eu tivesse dado um critico a mais ali, acho que dava para matar ele. E foi o chat dele também então. Estou tão triste assim. Estava vendo que eu preciso de 40 wins para ganhar uma skin. Agora não é simplesmente pegar ouro, igual antigamente. Agora eu tenho que ganhar win. Eu tenho 35 wins nessa conta aqui. Então eu preciso de mais 40 para ganhar o premiozinho final lá. Não sei se eu vou conseguir. Na minha principal eu já tenho isso. Estou largado. Estou passando com delay as minhas skills. Corre de nato. Eu acho que não né. Está bem na vantagem em cima de mim. Tem o first blood, dois buffs. Eu não tenho ult ainda. O first blood tem 100 segundos de cooldown. Muito triste isso. Acho que a Sasha não devia ter ult de 100 segundos de cooldown. Suzano. Dagi. Calma pô, calma pô. No cu não, no cu não. Relaxa. Acho que eu devia comprar uma parte de mana. Estou meio sofrendo na parte de mana. Não, é brinx. É brinx. Não, é brinx. Não, porra. Muito forte a Lang Douglas, velho. Porra. Eu tenho que fazer forte mana. Estou ficando muito sem mana, velho. Se eu tivesse mais mana naquela ult que eu dei, talvez matava ele. Eu tinha mana só para minha ult e para minha A2. Deixar ainda ele conseguiu quebrar meu shell com essa porra de tartaruguinha dele. Até vai para a espada e corta pedra primeiro. Com essa espada para o corta pedra é impossível ter fai tá com ele agora. É brincadeira, brincadeira, sai 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 sai. Ah, porra. Vai que usa ult. Tá full life já. Me tem que fazer anti-haven muito nesse jogo. Tem que deixar ele limpar agora. Não tem gosto para nada. Eu quero deixar o meu peitoral da coragem ali e já ir para Brawler. Aí errei o macaquinho. Ae. Pode limpar, pode limpar a vontade aí. Só os piranete game que a early game eu já caguei no pau. É brinx, é brinx. Calma, calma. Vou pegar uma uva de graça porque não, mas ele deu o B mesmo. Vou pegar o time aqui bem rapidão e dá B. Ai meu anos cara. Vai. E tá muito na frente. Quantos de gols na frente? 1k. Foda, foda. É muito estranho ficar desse lado do mapa. É o do second pick, não o lado vermelho. Porra, ai me fode. Me arrepende do que eu fiz, me arrepende do que eu fiz, me desculpa o senhor. Desculpa o senhor. Minha mão olhada nele dá tipo uma cosquinha só. Apenas agora eu tenho cooldown em MP5. Meu Deus, esse macaquinho não acerta nunca. Nervoso. Qual a chance de eu roubar isso aqui sem morrer? Baixas. E a chance de eu não roubar isso e morrer. Alta. Ai porra. Não roubarás, não roubam. Não, meu canos não. Corre arrombados, corre arrombados, limpa o Wave, limpa o Wave. Não! Não, ele é mais rápido que eu! Ele dancou isso tudo de toa e saiu com mais vida que eu, meu deus do céu, cara. Que raiva. Vai torno, não sei se vai adiantar muita coisa para ele parar de me estuprar, mas talvez ajude. Pegamos o nosso Blue, é o que importa. O importante é o que importa. Será que dá tempo? Deixa eu abrir isso aqui. Não! Não! Eu cagar, porque ele te vinha comer meu cu. Não é merda! Ah, eu acho que eu só quero terminar meu item, senhor. Não, não é merda! Ah, isso parece que eu só quero terminar meu item, senhor. Se eu chegar lá e já tiver feito, eu vou ficar triste Eu devia ter continuado o boi, acho que eu conseguia garantir mais do que O que é que ele não faz? Se ele fizer aquilo, meu ânus vai ser penetrado sem dó Ah, chegar lá deve estar feito já. Aquele tempinho que eu fui ele já tinha rafado o bicho Vai 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 de prova que eu não perder a porta Ele consegue tratar comigo ainda, não está possível O cara tá muito puto Corre, vai lá fazer o red vai Ele foi pro red? Acho que ele foi pro red hein Relaxa, o late game é nóis Mentira, o late game é totalmente dele também Minha chance era só ele game E olha que era uma chance pequena, não dava pra fazer nada Se eu fizesse Dark Switch eu teria uma chance maior, mas... Não pode fazer Dark Switch não Eu vou minha torre... Vai levar minha... Não é porque ele não consegue dancar aquilo, mas... Quando tiver o boi ele só precisa fazer e... E levar Por que que não veio uma DC dessa vez? Erlang tinha que contraçar assim, é foda É foda É foda É foda É foda É foda Calma porra, tá nervoso aí? Isso vai te assustar até o Shivalva Vou fazer outra defesa daqui a pouco Não dá pra aguentar não, velho Ah, mas podia muito ter roubado aquele... Aquele boi Tava muito, tipo... Acho que se eu mandasse a minha 2 e não me mandasse meu macaquinho eu teria roubado Porque o meu macaquinho deu dano pra ele finalizar o bicho Não tem bloco, já fez Próxima... Ah, meu ânus Pra que tanto estupro, cara Isso é isofilia, porra, estuprar um macaco desse jeito Zzzzzzzzzz Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Tá de exec também Minha Nossa Senhora Vou tentar desfechadas depois desse daqui Talvez me ajude um pouco Um pouco, nenê muito Vou fechar meu titãs e trazer Ward. Eu levei o ardo, que é o ardo aí? Não, não botei ele, botei, botei não. Por que que eu não usei o torno mais cedo, cara? Por que não? Ele vai levar minha Félix. Mano, foi muito perto. Eu tomei muito dano meio dele. Ai meu cu, cara. Por que? Foi muito perto. Vai levar minha Félix? Meu Deus do céu, Berg. Por que que eu não usei o torno? O torno ali ia fazer uma diferença gigante nele. Ele quase morreu os contos. A tetra de mim não levou a Félix. Mano, foi muito próximo. Ele usou os dois ativos dele. É, mas tinha um detalhe que tava sem Red, né? Eu já tava com Red, vai ser tipo impossível. Mano, mas se eu tivesse usado torno bem antes, eu consegui ganhar aquela trocação. Essa porra de Nemeia, mano. 470 de dano que é repetitivo. Agora o de Frostbarns seria foda. Vai usando meu ataque básico. Calma, Relang Douglas. Queria fazer o nível 2 da defesa, então acho que vou lá fazer. Ele vai pro boi, não vai pro boi, vai pro boi, vai pro boi. E ele não tem um Ard. Porra, olha a velocidade que ele faz aqui, ó. Corre! Corre muito! Não! Me fudi! Não! Meu pulo não saiu! Meu Deus, é muito dano. Tive que pular pra chegar lá. O bicho, ele derreteu o FG. Meu Deus do céu, cara. Vou prender essa porra de fazer Nemeia. Vou levar minha frente, mas... O boi é nosso! Menos de merda, né? Que bosta, cara! Nossa Senhora! Que estupro! Sabe daí, meu! Sabe do meu Titã! Não tem porque você fazer. Sai daí, pô! Ele só olha o Titã fácil, olha isso! Olha isso! Ele tirou 3 caras do meu Titã! Tancando! Tancando essa porra! Toma no cu, porra! Sai! Não! Sai, filho da puta! Meu Deus! Impossível! Não dá! O arrombado bate muito! Olha isso! Não é GG aqui. Tem nem o que fazer. Ué! Ele foi embora? Por que que ele foi embora? Ah não! Ele tá lá ainda. Ah... Eu não tinha ult, eu acho. Ou eu só não usei hoje, porque eu sou um retardado mental? Ah, mas é GG aqui. Ah! Tá, eu joguei de um bato. Algum dia eu jogo outro pra compensar. Então... Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!